Eu pego a estrada, sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar, vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir, tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Praça Central de Francisco Alves, Paraná E a praça, ali mais assim, na qualidade de saúde Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar E soltar, soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, sonhei